Vou mostrar para vocês esse fone aqui da marca KAID Fone muito bom, vale a pena você comprar, você que gosta de um fone barato e de qualidade Com certeza esse aqui você vai gostar Bom, aqui a caixa do fone é claro né Eu já tirei aqui para facilitar Ele pega cartão de memória via Bluetooth E também pega rádio através do aplicativo que você vai baixar aí na loja do seu telefone Vamos lá, aqui vem na caixa Simplesmente é esse cabinho aqui para você carregar o seu fone E vem esse manual aqui No caso aqui, vou mostrar para vocês Quando você baixar o aplicativo para você utilizar a rádio, se você quiser Vai ficar nesse formato aqui Aqui você vai conseguir ver quanto tem de bateria Vai disponibilizar a rádio, é claro Vai mostrar as músicas do seu cartão de memória também Configurações, enfim, se você baixar o aplicativo na Play Store Ou na loja do iOS do seu telefone Vai ficar nesse formato aqui Ok? Então vamos lá Vou mostrar para vocês aqui o fone Esse aqui é o fone, tá gente? Você que não conhece essa marca aqui ó Na Kaide É... Que você não conhece ainda Ou você quiser conhecer Carando para você que você vai gostar Porque essa marca aqui é boa E é de ótimas Ótima qualidade Os fones dessa marca, tá? Bom, o fone daqui como você pode ver É um fone bonito ó Pretinho aqui Tem outras cores também Ah... Ele tem aqui ó Essa parte aqui de cima Você pode abrir até esse limite aqui Tá? Então mesmo se a sua cabeça for grande Vai servir com certeza Que ele vai abrir aqui ó Com frequência ó Ó o máximo que ele vai abrir isso aqui Tá? E se você tiver a cabeça pequena Basta fechar aqui E usar ele aí e ser feliz, tá? Ó ele tem aqui Essas almofadas aqui de cima ó É bem agradável É... O teste que eu fiz com ele Não machucou a orelha, tá? Essas almofadas aqui ó É bem confortável Eu gostei bastante, tá? Aqui ó Você pode ver aqui até O alto-falante lá dentro ó Tá? E vamos lá Aqui em cima Na parte de cima aqui Você vai ter acesso ao cartão De memória De memória Você vai conectar o cartão de memória Aqui, tá? E... Aqui... É o botão de... Ligar e desligar O fone Aqui é o auxiliar Pra você estar conectando aqui Um cabinho P2 E usar o fone Mesmo ele estando descarregado, tá? Você vai conseguir ter acesso aí O fone Usar ele Desufruído o fone Sim Tá carregado, tá? Aqui você vai carregar O fone E aqui É... Onde você pode dar play Ou pause Passar a música Ou voltar a música, tá? Tando conectado com o bluetooth Você vai conseguir passar As músicas Aqui mesmo Só basta um toque pra frente Ou um toque pra trás Ok? Aqui, ó Você vai conectar Um cabinho desse aqui, ó Que eu tenho aqui em casa Tá? Mesmo o fone desligado aqui, ó Mesmo ele desligado Ele tá aqui Você vai conectar aqui, ó Tá? E conectar a outra parte Aqui do seu celular Você vai usar o fone Normalmente sem ele estar Carregado, tá? Legal Beleza? Essa marca aqui é boa Eu tenho até outro fone Da... Da mesma marca aqui, ó Que é isso aqui, ó Tem até um vídeo aqui No canal sobre esse fone aqui O preço dele Basicamente é o mesmo No caso esse aqui foi 100 Esse também aqui Eu comprei por 100 reais Mas tem loja que vende até por 80 reais E é isso aí Então, galera, agora a gente vai ligar o fone aqui Pra você ver ele em uso, tá? Aqui, ó Botão de ligar Vamos chegar pro lado aqui, ó Ok? Quando você ligar o fone Automaticamente a gente vai procurar o bluetooth, tá? Já está pronto pra você estar conectando com o bluetooth Mas no caso É... Como eu tô sem um celular aqui agora A gente vai conectar aqui Um... Cartãozinho de memória, tá? Só lembrando pra vocês O tempo de carregamento desse fone aqui É 2 horas Pra você carregar ele E o tempo que ele vai durar Carregado Em uso aí Você ouvindo sua música de boa É de 6 até 8 horas, tá? Vamos lá Vamos lá Vou conectar aqui um cartãozinho de memória Ó Tô com um cartãozinho de memória aqui Deixa eu focar Aqui o cartãozinho de memória Você vai vir com um cobrezinho pra parte de dentro, ó E vai conectar, ó Basta dar um pouquinho Um pouquinho Ok? Pode ver Então peguei esse telefone aqui Vou conectar o bluetooth aqui Desse com o fone, tá? Basta aqui aqui no bluetooth Furações Esperar aparecê-lo aqui No caso aqui é Cadê 750 Só guardar aqui Isso apareceu aqui Ok, já apareceu aqui, ó Cadê 750 Basta dar um toquezinho aqui E já está pareado Tá muito rápido O pareamento desse aqui com bluetooth Aqui, tá? Desse fone, tá? Agora eu vou No youtube aqui Pode Diminuir a música aqui se eu quiser, ó Basta tocar pra cá e pressionar, ó Aumentar pro outro lado, ó Quando tiver, eu vou no máximo, aí Emitir um som de um Sonoro aí, ó Ó Então, galera, como você pode ver Esse aqui é o fone muito bom Vale a pena você comprar aí Daqui perto do seu filho, sua filha Tá? Marca caído É isso aí É isso aí Como eu falei pra você O tempo que ele dura aí Sem precisar carregar É em torno de 6 a 8 horas Tá? É... Você vai deixar 2 horas carregando ele Depois vai Usar ele aí umas 6 até 8 horas aí Sem precisar carregar Beleza? Então, galera, o vídeo foi esse Se você gostou Escreve like Ou deixe aquele deslikes Um dos dois, você que escolhe Um abraço E...